Jovens e velhos santistas, estou aqui no estúdio da Santos FM para conversar com vocês sobre o Santos Futebol Clube nesta quinta-feira, dia que tem jogo do Sub-20, aliás, dos Sub-20, dos meninos, das meninas, depois eu trato deste tema com vocês aqui, numa semana de preparação para o jogo contra o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série B, que teve um jogo já realizado nesta quarta rodada, o América fazendo 3x1 no Vila Nova, e o América chegando ao terceiro lugar na tabela com oito pontos. Vejam como é importante a regularidade, o torneio de pontos corridos é um torneio de regularidade, e se você ganhar em casa e beliscar pontos fora, você atinge o objetivo, o Santos está fazendo isso até agora, com os resultados que já aconteceram em outras partidas até, o Santos continua dentro da principal, do principal posicionamento do campeonato, que é entre os quatro primeiros, mas especialmente na liderança. E torneio de pontos corridos, como eu disse, é diferente de mata-mata, de campeonato, quando você tem uma fase classificatória e uma fase eliminatória, porque esta questão da regularidade, ela vai muito ao encontro da questão física do time, da questão de recuperação. E eu até já tinha pensado em falar sobre isso, mas vou aproveitar até um gancho trazido aqui por uma matéria, que é conteúdo da Gazeta Esportiva, que foi publicado pelo UOL, e que também vai ao encontro de algo que eu disse na live da última terça-feira com o Henrique Farinha, sobre os questionamentos da parte física, da parte médica, do Santos e tal, mas a característica do elenco também é importante ser analisada. E essa característica, ela exige que algumas medidas sejam tomadas, por exemplo, com a preservação de jogadores mais experientes ou com lesões crônicas. Por isso, inclusive, que o Carilli já confirmou que o Pedrinho e o Julio Furt não viajam para Manaus para o jogo contra o Amazonas neste sábado, 5 da tarde, com transmissão novamente do Sport TV e do Premiere. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quero ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704-0944-1399782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef é a arte do bom churrasco em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, robunitá.bif, no WhatsApp 11 987 984884, 11 987 984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que, viu, aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Também a Isatec Informática, na Senador Feijão 686, Sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Bom, já dei aqui o resultado do jogo de quarta-feira, né? O Goiás, portanto, em quarto lugar, o América em terceiro, o Sport em segundo, o Santos em primeiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. E sobre essa matéria que eu citei, da Gazeta Esportiva, conteúdo da Gazeta Esportiva lá dentro do UOL, diz assim, Santos adota cautela e traça planos para não correr risco de agravar lesões no elenco. Aí você vai falar assim, poxa, mas não é uma temporada em que o Santos vai jogar menos? Não é uma temporada em que tem mais tempo de recuperação? Teve aí esses dez dias, mas agora a partir desta semana tem uma sequência de partidas meio de semana a fim de semana, né? O Santos pega o Amazonas no sábado, na quarta-feira pega a Ponte Preta, e no final de semana, no domingo, onze da manhã na Vila, tem o Brusque. E aí depois engata uma sequência aí de algumas partidas. Maio ao todo, o Santos tinha cinco partidas programadas, né? Neste mês de maio. Então, o ritmo fica um pouco mais intenso. E alguém talvez vai questionar, poxa, mas essa história dos amistosos, né? De viagem e tal. Seria num período em que o campeonato pararia, né? Por conta de data FIFA e tal. Seria uma janela um pouco maior. O amistoso contra o Boca. Seria também o meio de semana, com o jogo na sexta e a volta na segunda. Então, daria para o Santos se planejar nesse sentido. Então, a matéria aqui fala sobre a carga física, como os atletas são preservados, como os atletas são poupados. Essa questão do furte do Pedrinho, finalizar a preparação, a recuperação deles. Realmente, o próprio cuidado que o Santos teve com o Jair, né? Para que ele não, quando entrasse no time, não viesse a sentir uma outra lesão. E aí, esse tipo de situação também fomenta o debate. Poxa, mas esses jogadores jovens do Santos estão todos bichados, né? Como é que pode, tão novo assim, já estar com problema físico? Como aconteceu com o Souza, quando estreou? Como já aconteceu com outros jovens? Enfim, isso é normal, gente. Não adianta querer procurar pelo em ovo, dizer que o médico é incompetente, que o preparo do físico é ruim, que o fisioterapeuta não presta. Porque cada profissional é de um jeito, cada corpo humano é de uma forma. Você tem que ter trabalhos individualizados com mais de 30 atletas, né? Com históricos, com estruturas físicas e musculares e ósseas diferentes. Então, por que acontece mais lesão num time como o Santos, por exemplo, do que em algumas outras equipes? Foi o argumento que eu usei na live de terça-feira. Os times no Brasil, geralmente, eles são formados por atletas muito jovens, saídos das categorias de base, num mix extremo entre jovens e veteranos, jogadores lá da casa dos 30 anos pra cima. Então, o que acontece? Nestes dois extremos, na vida do atleta, as lesões são mais comuns. Porque o atleta veterano já tem o corpo desgastado, já tem algumas lesões crônicas, já vem de cirurgias, de joelho, de tornozelo, enfim, é mais fácil o cara ter problema. Então, com esse tipo de atleta, você precisa ter uma carga de exercícios diferente, uma utilização em campo diferente, uma manutenção pra que ele não sofra graves lesões. Aconteça o que aconteceu com o Juliano, por exemplo, que perdeu boa parte do Campeonato Paulista deste ano, fez falta pro time do Santos. Como, eventualmente, pode acontecer com o próprio Furt. A gente não sabe quando ele retorna. Então, a questão do atleta veterano é essa. E a questão do atleta jovem é que o atleta jovem está com a musculatura em formação. Alguns desses atletas, inclusive, podem até crescer, ficar mais altos, dependendo da idade desses meninos, eles ainda estão em processo de crescimento. Isso tudo interfere. Se vocês pegarem alguns atletas que jogaram no Santos, alguns dos talentos da base que o Santos revelou recentemente, você olha pra eles hoje jogando na Europa, a questão física deles é muito diferente. Qual é o atleta que não se lesiona com mais frequência? É o atleta fisicamente já formado, naquele período em que ele está maduro, ou seja, entre os 23 e os 29 anos, que é o auge físico do atleta. Coincidentemente ou não, isso eu disse também na live, qual é o atleta do Santos que é o mais importante taticamente, o que se desdobra defensivamente, que é destaque no ataque, é um dos principais artilheiros do time, também um dos principais responsáveis por assistências, é o Guilherme. O Guilherme que é, inclusive, um jogador, que o Santos comprou os direitos dele. É um jogador que o Santos trouxe do Grêmio numa condição indefinitiva. O Santos fez um investimento nesse atleta que tem 29 anos. Ele é de 995. Ele vai completar no ano que vem, portanto, 30 anos de idade. Então ele está dentro daquela fase em que o atleta ainda tem uma condição física um pouco mais tranquila. Já está ali no finalzinho. Daqui a pouco ele já passa dos 30, mas a gente vê atletas de 30, 31, 32, 33 anos, bem, o Pituca, por exemplo, está muito bem. Então percebam que o atleta maduro, fisicamente, geralmente não está no Brasil. Os nossos principais jogadores nessa faixa etária, os de talento, obviamente, acima da média, não estão por aqui. Então os times brasileiros têm muito isso. Jogadores, elencos formados por jogadores mais velhos, mais jovens e alguns nessa condição do Guilherme. Nessa rara condição do Guilherme, que são os atletas que têm menos condição de lesão. Então quando você administra esse aspecto físico e a questão de recuperação dos atletas, isso interfere diretamente no rendimento da equipe, na forma como o time vai se comportar. Contra o Amazonas, por exemplo, até foi bem lembrado também na live de terça-feira, o Santos vai encontrar um clima diferente, uma questão de umidade, não sei como é que vai estar a questão do calor, está muito calor aqui em Santos também, mas imagino que lá esteja da mesma forma. O gramado, dizem que é um gramado um pouco mais fofo, um pouco mais alto, como os jogadores mais velhos do Santos vão reagir, nessa circunstância, nessa condição. Então tem a questão da viagem, da logística, do desgaste, o menor período de treinamento. Então tudo isso pode interferir. Vai ser um jogo perigoso. O Amazonas tem alguns atletas experientes, teve até o jogo que foi preso por conta de não pagamento de pensão alimentícia, mas que estará retornando. Então é um time que tem experiência, que já perdeu no campeonato, que deu umas tropeçadas aí já no campeonato. E o Santos, como é aquele time a ser batido por todos, certamente vai, e pelo ineditismo do fato do jogo estar acontecendo entre as duas equipes, lá a casa deles, certamente vai ter um clima diferente. Se a gente debate aqui se está faltando torcida, da clima para a torcida, para os jogadores não terem a torcida aqui na Vila Belmiro, lá vai ter esse caldeirão, literalmente, numa arena de Copa do Mundo. Então vamos ver como é que foi a gestão, nesta semana, desses atletas. Os que não têm condição realmente não vão. O Patrick, que está pegando o ritmo, dizem até que ele pode ser titular, não sei se eu colocaria o Patrick como titular, porque eu acho que ele tem uma característica mais de recomposição e ele é canhoto pelo lado direito, acho que o Santos pode perder ali uma jogada de fundo sem o Otero. Vamos ver o que o Carilli pensa a respeito disso. Mas vamos ver como estes jogadores mais experientes do Santos, eles vão dar resposta no campo. Lembrando que o Serginho relacionado foi, vai ter a chance de estrear, de talvez entrar no segundo tempo, é mais um atleta da faixa dos 30 anos de idade, e o Patatí, que é um jovem que está também pedindo passagem, pedindo oportunidades. Ele que não ficou no banco contra o Guarani, ficará contra o Amazonas, será também opção do professor Fábio Carilli. Está certo? Então é isso. O Santos aí, você vê essa coisa, eu citei o Juliano agora há pouco, estou vendo até no Diário do Peixe aqui, que o Juliano completou só 10 jogos pelo Santos na temporada, por conta do período de lesão que ele enfrentou. Ficou tanto tempo fora, e quando voltou na reta final do Campeonato Paulista, obviamente que o ritmo de jogo do cara não era o mesmo. E você vê, em 10 jogos ele já fez 4 gols com a camisa do Santos. Em 10 partidas ainda deu 2 assistências. Então você percebe que o caso do Juliano, especificamente, é uma prova de como você precisa administrar. E no caso dele, estou falando do Serginho, e como a gente já discutiu tantas vezes o Cazares e o Miguelito, precisa ter alguém para revezar com o Juliano. Porque se ele joga todas direto, você arrebenta o cara e perde ele por um período importante do campeonato. O Juliano não tem culpa, o Santos sabia a idade dele quando contratou, é a opção de momento como titular do Fábio Carilli, ele é um jogador que tem uma visão de jogo interessante, tem um talento jovem, se ele fosse 5 anos mais jovem, a gente não ia ter essa discussão toda aqui hoje. Mas é o típico do caso do atleta que precisa ser cuidado para que a gente não perca ele. Agora, tem que ter uma opção, a gente tem que ver. O Cazares não está entregando. O Serginho vai ser um bom reserva para o Juliano? Vamos ver. O Miguelito um dia vai ter uma chance? Vamos ver. Tá bom? Então era isso por enquanto, e a gente vai trazer mais novidades ainda ao longo das próximas horas aqui, especialmente, como eu disse, jogos aí das sub-20s, masculino, sub-20, masculino e feminino, e tendo alguma outra novidade importante, falaremos por aqui também. Antes de encerrar, vou pedir a todos que cheguem agora aqui ao canal a gentileza de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, se você puder, deixa o like, que também ajuda no reconhecimento do nosso trabalho, e para você que quer ajudar mais ainda, torne-se membro do canal. Os valores são pequenininhos e você ajuda o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.